Olha só, nós temos o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, esse curso aqui nós vamos trabalhar as figuras femininas na Bíblia, as mulheres, as deusas, as vilãs, as bruxas, sim, vamos trabalhar todos os tipos de mulheres na Bíblia, figuras femininas. É nesse curso aqui que eu traduzo o texto completo, o único texto na Bíblia que descreve um aborto, nós vamos falar sobre isso nesse curso, vamos trazer as mudanças nos textos sobre as mulheres, como essas narrativas foram manipuladas, controladas e serviram de ferramenta de controle também sobre os copos femininos. Adquiram já o curso Deusas Loucas e Feiticeiras, mulheres nos textos bíblicos. Obrigado. 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 Obrigado.